É hora do show! Nossa, vamo, bora, bora, bora Pimpolho é um cara bem legal Bora, um drop? Tá longe, mas... Onde? O drop Então vai Bora Puta que pariu, bicho Acelera Apertei o nós aqui, apertei o nós Mete o tubo e vai Eeeh, Everton Tá aí nada, você deu uma dormida que eu sei Opa! É o rio, rio, rio Eita porra Passar na ponte Acelera vai dar muita merda Ai, dá muita merda, bicho Vamo, vamo cercar, cercar Cadê meu bonde do tigrão? É só pra avisar que o gás vai fechar depois Vai ter que... Ó, o Silveira tá falando que ele te ama Porque você salvou a noite dele Direita, reta, aqui na frente Ó o carro, carro Carro, 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 vida É drop, é drop um Atrás da pedra outro Coisa puta Vocês não querem dar cara não, né? Pelo de pau no cu Pega essa granada aí, ó Uh! Sei lá que se vai, né? Lá que vai Lá que pega, né? Ah, eu vou fazer uma voltinha aqui, rovida Vou vim pro cima do morro Será que dá bom? Entra aí, tenta aí Eu vou pro outro lado Tentar ganhar tempo aqui Vai Os caras correram, viado Mentira, correram não É impossível que ele me viu aqui O carro ele não tira dali Ele tá tirando você? Não, é impossível que ele tenha corrido Os caras são muito ninja São fantasmas Eles não tão mais ali? Não, correram! Caralho, tinha um morro pra baixo, viado Meeeeeeeeee Meeeeee Aí é caqueta Tá de brincadeira comigo, né, viado? Caralho, viado Sabotaram? Caralho, correram de nós, bicho Meu Deus Filha da puta Vamos pegar o bug aqui Filha da puta Cataram Deixa eu ver se eles pegaram o drop Caralho Caralho, viado Caralho, eles evaporaram Caralho, eles evaporaram Pô, são ninjas Tem uma M249 aqui Vem, vem, vem Bora, 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 bora Vem, vem, vem Socorre Vai, 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 vai Meu Deus Ai, viado Não Meu Deus Pra onde que eu tenho que ir? Só marca, meu vida Marquei Marquei Ai 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 Tá doendo Sai daqui Meu Deus, socorre Eles vão morrer pro gás A gente também vai Talvez Puta que pariu Para de travar, cara Tá lagando Não, acho que dá pra... Tem kit aí Rodar kit eu não sei Vamos, vamos, vamos rodar kit Não, não, melhor não Melhor não, melhor não Continua, dá tempo, dá tempo, relax Se chegar mais pro vermelho a gente roda Ai, ai Tá doendo Não capota não, carro Meu Deus Roda, roda Vamos rodar Roda um kit aí Com analgésico também Retalho e piloto de fuga Não tem como Porra Ah, não tem como não Roda um analgésico aí Roda um analgésico e... Mete... Mete o pé aí, velho Vai, 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 vai Vem, 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 vem Essa porra desse carro derrapa qualquer coisa Corre Ai Tá doendo Vai dar Vai dar Nossa, agora a gente tá 1000% perdido Deve ter gente aqui muito Só se esconde Ai, caí Não Saiu do carro Vai tá tranquilo, rovida O gás vai fechar aqui ainda, não vai? Vai, vai, a gente tem um minuto pra correr A gente tá do lado da safe, ó Só pega aí Ai, tem cara atirando das costas Vou usar um kit, calma aí Tem cara atirando do... Do gás, hein Nossa, tem uns caras se matando demais lá Deu certo Tem umas SKS atirando lá do morro, hein É, tem de cima e de baixo, mano Nossa, tem um carro Nossa, tem um carro Nossa, tem um Matinho vindo igual louco aí Aí, ó Tá aqui do outro lado A... NW Se subir numa casa aqui dá pra pegar Eu acho A gente tem 30 segundos, velho Vamos correr pra safe É, melhor correr pra safe Vem pra cá, pra rua Dá a volta essa pedra aqui, sei lá Subiu 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 Gordo, mas sobe A gente tá num lugar bom até, pelo jeito É Tá Vem pra cá, vem pra cá Eu acho que vai dar pra pegar um Tá fechando, tá fechando, tá fechando Tá fechando, sim Foda aquelas casas ali, viado Uh, maldito Quer ir pra aquela casa lá, rouvida branca? Quer tentar? Bora Bora, bora, bora Vai Tá em cima, tá em cima, tá em cima Tem um cara, tem um cara Tem, sim, sim Será que ele viu? Caiu Boa Só vamo Só vamo, só vamo chá Deve ter mais um com ele, hein Tem mais, tem mais Tão trocando entre eles Aham, sim Só vai, só vai, aproveita Tá em cima aí Matei Morreu, porra Tô tentando me acertar de longe Da igreja Caralho, seringa de adrenalina Tavam tentando me acertar da igreja, minha vida Meu, cata a kit bad aqui, Retalho Cê precisa? Não preciso Tô com um 10, velho Uh! Cuidado da igreja aí, hein Grupei 4 aí, hein Pio, a gente ganha isso aqui, hein Retalho Oi Você tem alguma habilidade especial estranha? Tipo, encostar a língua no nariz Nossa Peguei Não consigo pegar os kits médicos Ai Tô preso Ai, a gente vai bugar Ai, a gente vai bugar, nossa Desce aí, Rovido Desce aí Hum, tenho não Pelo menos não que eu ceia Que eu saiba Não que eu ceia Hahaha Caralho Aqui, abertão Tentar enxergar alguma coisa aqui, ó Tem um cara de cara 98 aqui pra trás de nós, hein Ó Tentaram me acertar É Vai fechar pra gente, relaxe Vamo, fecha pra gente, fecha pra gente Tá atirando muito aqui Nossa Senhora Tem um nego atirando da onde, viado? Olha o nego que tá atirando Isso aí não Vai fechar Nossa, o... Carepack A gente caiu em cima da casa, mano Santos aí, ó Esse cara tava... Metendo bala lá de longe, né Esse daqui foi... Foi, veio Daqui não, viado Veio daqui, ó É que tem um cara lá nas igrejas, viado Cê quer pe... Cê quer pegar a posição lá na frente, já, ó Acho que dá pra gente atravessar aqui e pegar uma casinha aqui da frente Dá pra ir? Dá pra tentar Bora Pode vir... Pode vir pra esquerda aqui, hein Ó Pra marcar... Amarela Sai por trás da casa, sai por trás da casa Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais um Tão atirando Boa Sumir lá Bora, bora, bora Pra... Sai por trás, sai por trás, sai por trás Sai por trás E vai pro... Pelo outro lado Não, ali por onde os caras vieram mesmo Deixa nego lá pelos outros lados Bora subir nessas duas casas aqui, ó Nossa, tem casa aberta ali na frente Bora Já tô vendo, já tô vendo a... Vindo do... A N 3... 3... 3... 0 Logo na frente aí Nossa, tem muito cara em volta Não, vim, mano Sim Mas tá cercado aqui Nem anda Depois você pode rodar no Algesco e... Nossa, tem as casas do lado aí, viado Tá medo Vou rodar um energético aqui Aí, ó Tá tentando acertar a granada Me... Aí, ó Nossa... Nossa... Quer rodar e sair pela direita? Acho que vai dar pra sair, não Não tem... Não tem uma varanda? Pra... Pra lá? Nossa, a gente precisa sair na real, né? Pra LW, é Só vamos, velho Então... Sai pela direita aqui, ó Varanda atrás, varanda atrás, varanda atrás Varanda atrás aqui, ó Bele, 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 bele Pula, viado Pula, viado Só esse demônio não... Não viade lá, viado Caralho, eu entrei em uma casa e você entrou em outra Você entrou Você entrou Caralho, o nego tá aqui do lado Eu vi, eu vi o nego puxando granada de novo Vai ter nego nessa casa do meu lado, Rovida Pode ter certeza absoluta Tô de olho nas casas aqui da frente Meu... Fechou de novo Caralho, fechou pro outro lado Caralho, fechou pro outro lado A tua casa ainda tá safe ainda Caralho, minha casa tá... Minha casa é... Sim É aberta de todos lados Tem em cima... Na casa do teu lado A amarelinha mais ou menos Tem em cima... Qual lado? Qual lado? Não sei agora Te dá uma direção Dei na cabeça dele já um É que eu quebrei um vidro ali É que eu quebrei um vidro ali É que eu quebrei um vidro ali Nossa, ali é, mano Puta, tomei do lado What? Mentira que foi esse cara Que me acertou só Tá do outro lado da rua Do outro lado da rua Tenta Costas, 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 costas Calma Vamos entrar na casa Ai, filho da puta Vai, 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 vai Ai, gás, gás Nossa, eu tô com um fiapo de vida Caralho, viado Meio, a casa do cara Eu tô fudido Eu tô preso aqui A casa do cara é a safe E eu tô preso na... Na nossa é safe também aqui Ai, meu Deus, essa granada Abaixo Abaixo? Ou do outro lado? Ou do outro lado? Ele tava na... Na escada Esse gás tá muito dano Consegue vir pra cá? Consegue vir pra cá? Acho que não dá pra passar o gás, não Aqui, aqui é safe O problema é que você tá travando aí Aqui, ó, vê se consegue me ensar aqui Vai pra frente Entendi, entendi Vai, vai Meu, ele tá na janela Ele tá na janela ali Puta que pariu Ele vai matar Vai não, vai não, vai não, vai não Vai não, vai não, vai não, vai não Janela debaixo? Ou o quê? De cima, de cima, de cima Tô rodando kit Vou usar seringa Tem um nego aqui na janela do lado Tem um nego aqui na janela do lado Ah, me acertou daqui, mano Tomar no cu, velho Eu tava num cubículo Não dava pra andar ali, ó O negócio tava no meio da casa Se fuder, onde fechou também, mano Confia, Itália, bora Acho que não fecha mais, né Acho que isso aí é o mínimo Ó Tem um nego aqui na... Dois nego aqui na... Do meu lado Eu tô muito preso aqui Olha Ó Nossa, morreu Calma, deixa eles se matarem Vai Vai ter um pra lá E outro pro meu lado aqui O cara que matou se bobear Ele tá muito safe, tá ligado? Ele tá com a casa inteira pra ele Fecha 100% se você não... Aí, ó Vai fechar 10 segundos Vai Nossa, vai ter que sair correndo todo mundo What? Nossa Nossa O outro rodou o kit e ele tá dentro da casa Olha isso, olha isso Ah, que escroto isso, mano Ah Miolo morreu O cara ganhou sem atirar, velho Que coisidico Ele rodou o kit e ficou dentro da casa, eu acho que É, então